Enfim, David, chegou o dia, o maior desafio na área de impressão digital com relação a uma plotter já filmado, né, David? É que solvente, né? Tem alguma coisa aqui no YouTube com relação a isso? Cara, eu acho que não. Não, né, mano? E é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Quando a Blips trouxe essa plotter pra cá, ela lançou o desafio que era imprimir 72 horas na XP600 sem parar. E aí, Matheus? Top zero? Rapaz, eu peguei essa resposta aqui, viu? É, papai, ó, seguinte, o pai tá off, eu não vou acompanhar esse processo de troca de bobinas, porque o Matheus que vai acompanhar, é por isso que eu tô fazendo parte de hoje do vídeo, né, Matheus? É isso aí. Vai dar conta? Mano, vou botar pra moer, vou ter dó não, pô. O David, uma coisa bem legal é que nós recebemos esse material da Cerilon, que é o Starpack. Qual que é o modelo desse material? É o RP452. Esse material foi doado gratuitamente e eu não achei justo, né, Matheus, da gente utilizar esse adesivo pra gente trabalhar com ele e ganhar dinheiro. Então, todos esses materiais aqui que nós vamos rodar agora, eles são doados e eles também serão doados. Nós vamos aproveitar, não é aproveitar no sentido de tirar algum proveito. A gente teve aí um período muito complexo na educação, né, nas escolas. Então, a gente vai doar esse material pra todas as escolas vizinhas aqui da nossa região. Então, cara, esse material vai ser rodado pra igreja e pra algumas escolas. Então, é uma coisa bem legal, né, Matheus? É, tipo assim, vamos deixar as escolas e igrejas mais bonitas, né? Mais coloridas. E esse material foi doado pela Cerilon e também toda a tinta. O equipamento é da Ideal distribuidora, é um equipamento da Blips e é um desafio que eles lançaram e que a gente vai fazer totalmente free, totalmente grátis aí pra todas essas escolas e essas instituições. Beleza, galera? Serão aproximadamente 72 horas ou até acabar as nossas bobinas. Uma coisa bem legal também é que nós vamos rodar em 6 passadas. Por que 6 passadas? Eu optei por 6 passadas pra ter uma resolução legal, pra ter uma qualidade bem melhor. E vocês vão acompanhando aí todo esse processo. Bora lá, então, Matheus? Vamos tirar aqui essa primeira bobina. E nós vamos fazer o seguinte, Matheus, enquanto você vai colocando essa bobina, você tá bem mais experiente que eu, eu vou alimentando ela de tinta. Pode ser? Olha só, cara, bem embalado, hein, mano? O seu promocional, hein, cara? O seu promocional tá muito bem embalado. Enquanto você vai fazendo isso, Dej, Vamos colocar a tinta que a gente vai utilizar pra esse desafio. É a tinta da própria Vuzi, essa Alzo. Lembrando que esse adesivo que nós vamos utilizar é um adesivo promocional, um dos adesivos mais baratos aí do mercado. Pra quem tá em busca aí de um adesivo bom e barato, é esse mesmo. E a tinta é essa tinta aqui, ó. Tinta da Blips. Vamos abastecer. Vamos encher o tanque aqui, David? Arrocha aí, que vai ter muita coisa, hein? E vamos mostrar pra galera também quantos frascos nós utilizamos de tinta. Vai ser bem legal esse conteúdo, né, David? Pode ser. Mas será que essa tinta vai dar, David? É um desafio também. Cara, e se não der, o que vamos fazer, David? Cara, eu não sei. Não vamos parar por nada. E detalhe, galera, se acabar, se der qualquer problema, se a impressora queimar a cabeça, se acontecer qualquer coisa, sem rabo preso, beleza, David? E, Max, isso é outra coisa, hein? Pra quem acompanha a gente lá no Instagram, vai acompanhar melhor do que no YouTube, né? Exatamente. Melhor do que no YouTube, porque a gente vai mostrando o passo a passo lá. Rapaz, só tem mais um golinho de tinta. Vamos encher, né, David? Bota pra moer aí, cara. Não põe até derramar se não desperdiça, mas arrocha. Ó, primeiro frasco foi. Vamos usar o poder da edição, David? Arrocha aí. Ó, um, dois e... Dois pra alim. Ah, moleque, ó, tintas abastecidas, só faltou um pouco desse amarelo? Fiquei com preguiça de abrir esse amarelo. Cara, David, eu tô realmente achando que esse amarelo aqui não vai dar, mano. Agora você vai ter que ir lá em Minas buscar mais tinta. Será que eu vou ter que ir lá? Quem sabe, hein? 72 horas. É, vamos ver, né? Material alinhado, David? E agora, David? Será que vai começar a rodar agora? Vou fazer o seguinte. Essa cabeça aqui tem aproximadamente seis meses, né, David? Detalhe, Matheus, é que nós vamos fazer o mínimo de limpeza possível, beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos na opção Men Tense, teste Nuzel, né, que é pra gente ver como é que tá a cabeça de impressão. Ah, a cabeça tá praticamente perfeita. Falhando apenas um, dois, três, quatro Nuzel aqui. Ah, vamos mandar a casa, né? Acho que se mandar a limpeza aqui não vai resolver tanto. E aqui, tô com o layout da primeira bobina que nós vamos mandar rodar aqui, ó. São bobinas aqui com adesivos de amarelinha. Ficou legal, não ficou, David? Ficou bem bacana. Pra criança, cara, vai ficar bem bacana mesmo. E é pra gastar tinta, né, cara? Que você botou todas as cores aí praticamente. Colorido, 100%. Detalhe, seis passadas, já tá ripado. Só vou ver aqui como... Ah, detalhe, isso aqui, ó. Essas bobinas de amarelinha, elas serão laminadas, David. Que é pras crianças não estragar o adesivo com tanta facilidade, entendeu? Pô, legal, hein? Vai ficar bem... Rapaz, de graça. De graça pra galera. É isso aí, né, David? Seis passadas. E agora são... Ah, vamos marcar a hora, né? Ó, vamos ligar um cronômetro, David? Pode ser. Vamos ligar um cronômetro aqui, ó. Parada técnica aqui. Porque a gente tá tendo uma falha na impressão. Ó, David. Sabe o que é isso aí? Hã? Isso aí é sujeira na cabeça. Não que a cabeça tá suja. Mas, possivelmente, deve ser algum pelo de lona. Então, vamos começar do jeito certo, né? Então, pra depois não falar que o equipamento falhou, qualquer outra coisa assim. Lembrando que a gente tá fazendo uma parada aí sem rabo preso nenhum. Mas, também, a gente tem que dar o braço a torcer, né? Sim. Vamos mostrar aqui pra galera? Vamos. E esse vídeo vai ficar longo, hein, David? Cara, mas são 72 horas de impressão, né? Então, é quase que um documentário. É um documentário. Cara, dá muito trabalho gravar esse conteúdo. E a única coisa que eu peço pra vocês é que, cara, solta o dedo no like, se inscreve aqui no canal, só um cliquezinho aqui e, de quebra, deixa um comentário aqui na aba de comentários. Isso vai fazer com que esse vídeo alcance muito mais pessoas e o YouTube vai entender que esse assunto, que esse tema, que esse canal é um canal relevante pra um mercado de comunicação visual. Então, se inscreve, solta o like e também deixa um comentário. Olha lá, David. Não sei se você consegue ver, ó. Ó, com a mão eu vou pegar a sujeira, ó. Eu acho que não vai pegar aqui por causa do espaço, né? Mas, olha só. Tá vendo? Isso aqui é sujeira da cabeça, né? Então, eu ia passar na máquina. Mas vamos tirar essa sujeira agora. Agora sim, manutenção feita. Vamos iniciar a impressão. Três horas e um minuto. Vamos deixar por três, David? Vamos. Pode ser? Pode ser. Vamos colocar aqui, ó. Início, cronômetro, foi também. Foi no seu celular? Foi. Coloquei aqui, ó, o segundo cronômetro. Lembrando que esse é o primeiro dia, né? Dia um ano, né? Isso. E agora sim, começa o desafio XP600 em ação, com patrocínio da Cerilon, material 100% doado pela Cerilon. E é isso aí. E agora é com o... Agora é comigo. Ah, mano. E eu também vou participar aqui, né? Posso, não posso? Claro. Então fechou, então. Bora. Para não, papai. Estamos nos primeiros 100 metros de adesivo. Já foram 13 horas e 18 de impressão. Totalizando 100 metros de impressão. O nível de tinta da máquina desceu bastante já. Principalmente o vermelho, o amarelo, o ciano, o treto, não desceram tanto. E já vou colocar outra bobina aqui para continuar. E é isso aí. Vamos lá, para mais uma bobina. Então, Matheusão, batendo aí as 24 horas? Rapaz, foi sofrido, mas foi as primeiras 24 horas do desafio de 72 horas. E a maquininha está aí, né? Mano, está... Segue firme no golpe aí, como a gente diz aqui no Goiás. Para comprovar, pessoal, 15,6. Isso. Eu tenho um cronômetro aqui também. 24 horas e 4 minutos. Esse aqui é o cronômetro que a gente iniciou no começo do vídeo. Cara, que legal. E aí, como é que foi? Mano, até agora a gente já rodou cerca de quase 200 metros, mais ou menos. Está terminando agora de rodar mais uma bobina de 50 metros. E o único problema que eu tive, David, até agora, foi com alinhamento. Eu até fiz um gabaritinho aqui para poder alinhar a bobina. E aí, como é que foi? Você dormiu aqui na open? Conta aí. Mano, eu trouxe o colchãozinho aqui para poder vigiar, né, cara? Porque não pode deixar sozinho, senão as coisas ruins acontecem, né? Sabe como é que é. E em relação à tinta também, um detalhe importante, ela consumiu... O que ela mais consumiu foi a magenta até agora, por causa da nossa impressão. Ela consumiu cerca de meio tanquezinho de magenta. Eu acho que é 500 ml, se eu não me engano. Entendi. Então, beleza. Vamos continuar e logo a gente volta, né? Isso. 35 horas e 13 minutos de impressão, seguidas do desafio de 72 horas de impressão. Acabou de terminar uma bobina, inclusive a cabeça até começou a pegar aqui, mas é porque a bobina acabou. O nível de tinta ainda está bem de bota, completando direto. E vamos para mais impressões. Agora são 12h16, vamos continuar aqui. E vamos lá. E aí, Matheusão, como é que tá aí, cara? Mano, já são 51 horas e 58 minutos de impressão. Pai, 51 horas. 51 horas, batido. É, praticamente 52 horas, né, Matheus? Estamos a pouquíssimas horas, finalmente, aparecer aqui no vídeo, né, Matheus? Tá cansado, Matheus? Cara, fica bem moído, viu? Mas é pra cumprir o desafio. A namorada vai aceitar você de volta lá? Como é que é? Porque vai fazer três dias que você não vê namorada. Sim, vai ser difícil, viu? Tem que negociar isso. E vamos lá, então, galera. Ó, três dias de impressão aqui, direto, sem parar. A gente cometeu alguns erros aqui, alguns acertos. Notamos também que teve alguns aspectos aqui que poderiam ser melhorados aqui na pota de impressão, né, Matheus? Isso. Principalmente, o Matheus tava mostrando aqui pra mim, com relação ao rebobinador de mídia. O que que rolou aí, Matheus? Mano, o que acontece? Ela não tem motor rebobinador do lado esquerdo. Aí, com a bobina pesada, já acaba que ela desalinha a mídia em consequência. E acaba forçando aqui demais, né? Eu vi que você teve que fazer alguma adaptação técnica aqui pra isso, né? Você colocou uma fita aqui e tal. Pro adesivo, como a força dela é só desse lado, pro adesivo não escorregar em cima dele mesmo, eu tô tendo que travar ele com fita adesiva. É, entendi. A gente tá tendo aí por volta, quando a gente finalizar tudo, a gente vai saber quantos metros quadrados que deu imprimindo os seis passados, galera. Mas, de cara, a gente tá tendo alguma coisa aqui perto de nove metros quadrados aqui por hora. Deixa eu pausar aqui agora que finalizou. Vou pausar aqui, galera. Vou cancelar a impressão só pra gente ver como que tá o estado da cabeça de impressão depois de praticamente imprimir aqui uma bobina inteira essa aqui. e vamos ver como que ela tá se comportando aqui, galera. E, Maxwell, pra quem quiser essas artes aqui, vamos disponibilizar? Vamos disponibilizar. Como é que vamos fazer, David? Ah, no final a gente coloca pra galera baixar. É, porque vai que a galera quer fazer uma doação aí e tal, aquela coisa toda. Ó, vamos mostrar aqui pra galera. Esse é o estado aqui da cabeça de impressão. Tá falhando um pouco aqui o ciano, ó. Mas, pô, a gente tá falando que a máquina imprimiu uma bobina praticamente inteira. Eu tô achando que a produtividade não tá tão legal assim. Poderia ser um pouco mais rápida. Mas, cara, a gente tá falando aqui de um equipamento com a cabeça mais barata do Brasil. Cabeça XP600, né, Matheus? Então, assim, tem os prós e os coros. Eu sempre falo errado, né? Matheus, você acha que qual que é a nota que eu vou dar ou que nós vamos dar depois de terminar as 72 horas de impressão? Mano, se eu ser bem sincero, eu criei aqui uma nota 7, 6,5 e por aí. Massa. Isso tendo em vista, assim, que a gente teve que fazer algumas limpezas, né, durante o processo de impressão. Então, a gente não conseguiu aqui imprimir as 72 horas sem fazer muitas limpezas. A gente vai mostrar pra vocês quantas limpezas a gente precisou fazer. Então, assim, no final do vídeo a gente mostra. Matheus, só falta uma noite, cara. Última noite que você vai dormir aqui. Cara, e aí, vai aguentar? Vou, mano. É, vai pra cima. Então, beleza, então. Galera, segue o baile. Nós vamos continuar imprimindo nessa criança aqui, ó. Mais três bobinas, né, Matheus? Mais três bobinas. Três bobinas. Chega aí. Três, olha só a quantidade de bobinas que a gente já imprimiu. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis bobinas. Tá terminando a sétima. A gente vai terminar aí algo perto de oito, nove, dez. Dez bobinas, Matheus? Isso, vão ser dez bobinas. Inclusive a sétima já acabou. Já acabou aí? Não dá pra terminar. Ah, tá. Não vai dar pra imprimir porque são réguas de um metro e quarenta, né? Sim. Então, bora trocar essa bobina. E continuar imprimindo aqui que a noite é uma criança. Última noite do desafio sem interrupção da plotter da Vuzi 72 horas. Qual que vai ser a nota? Bora lá. São duas e vinte e sete da manhã. Aproximadamente sessenta horas de impressão. E eu tô colocando pra imprimir aqui a oitava e antepenúltima bobina pra imprimir. E segue o desafio. Vou recarregar a máquina. A tinta dela já deu uma baixada considerável. Principalmente o magenta. E vamos continuar a impressão. Novos testes. Top. É isso aí. Bora lá. Setenta e duas horas quase fechando. Setenta e duas horas de impressão sem interrupção, cara. Foi difícil, mas conseguimos, cara. É claro que a gente, como sem interrupção, mas a gente trocou bobina e tudo mais. Mas acho que o pessoal entendeu a dinâmica da parada. Tá. E detalhe, cara. Setenta e duas horas e meia já. Porque o pessoal não tá vendo, mas tem meia hora que a gente tá tentando filmar, cara. O Maxel e o David fazem falta, né, Ana? Fazem falta demais. Agora vamos esperar o Maxel aqui pra botar a nota final, Ana? Bora. Então, David. Finalmente finalizamos, hein, cara? Rapaz, o Matheus sofreu, hein? Cara, setenta e duas horas de impressão na nossa plota de impressão nessa Blitz Cabeça XP600. E aí, David, tá tudo certo aí em cima? Tá. Tudo ok? Tudo. Então, galera, vamos a algumas considerações finais aqui que eu tenho pra fazer com relação a esse desafio propriamente dito, né? Cara, foram setenta e duas horas, aproximadamente dez bobinas impressas. A gente teve algo aí em torno de nove a dez metros quadrados por hora, tendo em vista que nós só imprimimos em seis passadas. E por que que nós decidimos imprimir em seis passadas? Porque a gente entende que seis passadas seja a qualidade que o mercado e que nós devemos oferecer pros nossos clientes. Então, nós metemos aqui em seis passadas pra ver se a máquina ia se comportar bem, aquela coisa toda. Bem, no começo aqui dos nossos testes, a gente teve alguns problemas com relação à estabilidade da máquina em si. O que que aconteceu? A máquina, toda hora que fazia a impressão que terminava o canal, se eu não tava falhando. Mas depois que eu percebi isso, que o Matheus me falou, eu sangrei ali, tem até vídeo aqui no canal, né, Deixo? Sim. Eu sangrei os dampers ali pra tirar toda a tinta, sei lá, vai que a tinta tava coagulada ou que a tinta tava mais densa. Então, a gente sangrou. Até então, a gente tinha feito quase 30 limpezas. Depois que a gente fez essas limpezas, a gente diminuiu aí, ó, pra uma limpeza a cada bobina impressa. Antes, a gente tava fazendo mais de 4, 5 limpezas durante a impressão da mesma bobina. Então, assim, esse foi um ponto negativo, mas que tem mais a ver com o lado técnico em si do que com o equipamento em si. Bem, eu achei ao longo dessas 72 horas que a produtividade não foi tão alta, né, Deixo? Sim, 10 bobinas, né, cara? Você imagina você pegar uma política, imprimindo... É claro que a pessoa não ia imprimir em 6 passadas, mas que seja em 3 passadas. Em 3 passadas, a gente tem aproximadamente 14 metros quadrados. A gente não tem... Tipo assim, Deixo, não dobra, né? A gente tem 9, 10 metros em 6 passadas. Em 3 passadas, a gente vai ter algo perto de 14 metros. Então, mesmo que você tenha, sei lá, 3, 4, 5 plotters dessa aqui, você não vai conseguir a produtividade de uma plotter de impressão a nível industrial, como duas cabeças em 3200, que a gente chega aí perto de 100 metros quadrados por hora. Então assim, galera, só pra resumir isso aqui, é um equipamento bom, é um equipamento honesto, mas aquilo que eu sempre digo aqui no canal, é um equipamento de entrada. E isso é a opinião minha, tendo, sei lá, quantas plotters a gente já teve, David? Ah, Max, são mais de... Mais de 20, eu acho que a gente teve. Então assim, de todos que eu tive, essa eu posso falar pra vocês, é só pra quem tá começando. Se você quiser crescer, e se você crescer, eu garanto pra vocês que vocês não vão ficar com essa plotter por causa da produtividade em si. Não é um equipamento que oferece uma qualidade excelente. Eu não testei esse equipamento usando a cabeça em 3200. Aliás, eu acho que esse equipamento, a estrutura dela pra ter em 3200, eu acho fraco. Então assim, é um custo e benefício interessante. É um equipamento que comporta a cabeça XP600. Eu não testei nada além disso. Então, pra cabeça XP600, vai de boa, ela imprime bem, você vai conseguir fazer seus trampos, vai conseguir trabalhar, mas você vai estar estritamente limitado à questão da produtividade dela em si. Não estragou nada, né David, Jelan? Isso, o bom de frisar é isso, né? Que é um equipamento que não deixou a gente na mão durante 72 horas imprimindo. É, cara, certo. Poderia muito bem, sei lá, ter estourado na cabeça, se fosse alguma coisa mais... Exatamente. Deve alguns probleminhas, mas continua imprimindo. O rebobinador rebobinou legal, mas ó, porém, pelo fato de ele ter só um motor, a gente teve que forçar ele no máximo aqui, ó. Tá vendo? Esse rebobinador funcionou bem, apesar de ele já estar no máximo aqui, porque ele tem como se fosse uma embreagem aqui dentro dele. Então, é normal que ele vá se desgastando aqui por dentro ao longo do tempo. Então, quanto maior for a bobina, maior for o peso que a gente coloca aqui, é normal que ele se acabe com mais rapidez. É claro que também faltou um rebobinador, esse motor aqui da outra parte, como a gente tem na maioria dos outros equipamentos hoje em dia. Então, assim, cara, faltou um motor ali para aliviar mais esse aqui. Mas como eu estou deixando bem claro, por se tratar de um equipamento de entrada, galera, é normal que esse equipamento aqui não tenha algumas peças, algumas coisas, quanto as outras, né? A gente está falando da polota de impressão mais barata, né, David? Sim. Mais barata do Brasil. Com relação aos motores, funcionaram perfeitamente. Sabe uma coisa que eu senti falta aqui, David? É que ela não tem abertura aqui. Quando você traz a cabeça para cá, é muito difícil você visualizar aqui embaixo da cabeça, porque essa parte aqui, ela não abre, tá vendo, David? Até para limpar, né, Maxwell? É, dificultou um pouco na hora que a gente estava limpando aqui aquela coisa toda. Tanto desse lado, quanto do outro lado ali. Mas assim, cara, com relação ao alinhamento, a gente não teve tantos problemas. É claro que o Matheus aqui, ó, fez alguns gabaritos aqui para facilitar para ele e tal. Então, assim, são alguns pulos do gato que o Matheus teve que aprender durante o processo de impressão nessas 72 horas. Mas com relação à cabeça, cara, a gente está aí com a cabeça perfeita. Vamos testar aqui, mostrar para a galera. Hoje é domingo, então a gente vai fazer só uma limpeza aqui. Nuzel Teste Clean Nuzel. Vamos fazer só uma limpeza, David, para a gente te mostrar. Uma coisa fácil e prática que eu achei aqui foi para ripar o material. Então, como a gente usa o Photoprint original nessa máquina aqui, por mais que seja uma máquina barata, a gente está usando um software original nela. A Blips se preocupa muito com isso. A galera da Ideal Distribuidora se preocupa muito com essa parte. É muito fácil da gente ripar o material, dar manutenção, fazer limpeza. Só para vocês terem noção, acabei de ligar o equipamento aqui. Já faço só uma limpeza só e está tudo certo. Nesses seis meses, durante esse processo também, eu não tive que trocar dumpers. Só fiz uma... só suguei mesmo. Está aqui, ó. Está até aqui, inclusive. Suguei isso aqui de tinta para facilitar ali durante o processo de limpeza e de impressão que estava saindo ruim. Então, foi isso. Problemas que a gente teve. Rebobinador forçou bastante, a gente teve que colocar no último. Ela começou durante o processo de impressão, falhou, só que a gente sangrou ali o damper e voltou perfeitamente. E ela estava desalinhando bastante a questão da mídia aqui. E a gente conseguiu fazer esses alinhamentos aqui sem nenhum problema. Como vocês estão vendo aqui, esse aqui é o test print depois das 72 horas de impressão. Eu não sei se a gente mostrou antes, mas acho que a gente deve ter mostrado. Praticamente está terminando aí depois de imprimir 10 bobinas aí. A gente não conseguiu imprimir mais do que 10 bobinas. Uma coisa legal é que todas essas bobinas foram doadas pela Serilon. E esse material é um dos materiais com o melhor custo-benefício e um dos mais baratos do Brasil com relação ao material promocional. Qualidade top, material bom e que tem uma excelente qualidade. A cobertura fica legal, não fica manchado. Cara, não é um material com emenda. A gente não pegou nenhuma bobina aqui com emenda bem topzera das galáxias. Vamos mostrar aqui, David? Vamos. As nossas bobinas impressas aqui, cara. Olha só a quantidade de bobina. Muita coisa, né, David? Rapaz, se desenrolar tudo, hein? É. Já pensou o tamanho? Não, olha, mais de 900 metros de adesivo, né, Davi? É muita coisa, Davi? É muita coisa, hein? O que a gente imprimiu aqui, Davi? Você sabe? Fala pra galera ali. Todas as amarelinhas aqui. O que a gente vai fazer com essas amarelinhas, Davi? Doar pra essas escolas todas. Que legal. A gente vai doar, né, Davi? Vai ser bem legal, né? E é um movimento que só foi possível, Davi, graças a Blips e também graças a Ideal, claro, Ideal Distribuidora. E também graças a Serilon, que doou pra gente todo esse material. E também graças a Open, não é, Ideal? É, graças a Open, né, que é a nossa empresa, né, Davi? Até a sua escola vai ganhar, Davi? Aham, até a minha escola. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Cara, a Blips tá testada, tá aprovada. E foram 72 horas de impressão. David, qual que é a nota que você daria pra essa máquina aqui? Ó, a gente teve nota 10 pra imprimir vários tipos de materiais, paguei menos de 5 dias de produção, desafios sugeridos pelos seguidores. Qual que é a nota que você daria, Dave, pra essas 72 horas? Ah, Maxwell, eu daria uma nota 7. Uma nota 7? Não, não, não por ser uma nota baixa, mas é porque ela é uma impressora honesta. Ela não deixou na mão. Teve os probleminhas que qualquer outra impressora poderia ter tido. Então é uma nota 7. Porque questão de velocidade, questão de estrutura da máquina mesmo, que não é pra você ficar rodando sem parar 72 horas, mas ela provou que consegue. Cara, então vamos lá. A gente teve um problema que foi com relação à limpeza, né? Que a gente teve que sangrar, aquela coisa toda ali, mas a gente conseguiu arrumar. Depois a gente teve mais um problema com relação ao alinhamento em si, que tava desalinhando bastante. E também teve um problema ali com o nosso rebobinador ali, que a gente teve que colocar no nível máximo. Bem, a gente teve esses três problemas, deixa eu tentar lembrar com relação a algum outro problema. E também um ponto negativo foi com relação à produtividade. A gente ganhou mais de 10 bobinas, a gente ganhou 12 bobinas, né? Então a gente poderia ter mudado pra três passadas, aquela coisa toda. Então a gente teve mais um problema, assim, que eu não achei que fosse tão produtiva. Mas isso é uma coisa bem subjetiva. Então a gente tem quatro pequenos problemas que a gente teve aqui, mas o último problema deles eu posso cortar pelo meio, porque é um problema de produtividade, você tá muito mais relacionado àquilo que você tem pra imprimir. E também você tem um outro problema aqui, que foi com relação à limpeza, porque na verdade se a gente tivesse ali feito a sangria dos dampers, aquela coisa toda, a gente não teria todas essas limpezas, né, David? Isso, demorou a descobrir o que era, né? É, David, eu acho que eu vou colocar a mesma nota que você. A gente teve quatro problemas, sendo que dos quatro, dois problemas ali daria pra ter sido evitado. David, cara, você tirou a resposta da minha boca, mano. Essa é a nota que eu vou dar pra esse equipamento com relação à produção de 72 horas. Sem parar, né? É, sem parar. Nota 7, cara, é uma nota honesta e é um equipamento honesto aqui. Eu acho que tá bom, cara. Poderia ser mais rápida, a gente poderia não ter tido alguns problemas aqui durante a limpeza, a gente poderia ter mais facilidade pra alunhar isso aqui, que foi bastante difícil, mas foi um equipamento que conseguiu imprimir sem parar pra praticamente nada. Só trocando em bobina, colocando, colocando, tirando, tirando, colocando. E a gente dormiu aqui, foi uma experiência bem inovadora. Tá feito o teste, todas as notas dadas. E é isso aí. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva no nosso canal, siga a nossa página lá nas outras redes sociais. E é isso aí, cara. Teste finalizado. Blips XP600. Fui!